Vocês sabem que a gente tem ensinado pra vocês de graça e a gente vai continuar ensinando pra vocês de graça. E graças a Deus a gente tem avançado, muita gente tá sendo abençoada e isso é muito legal. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, gente, ó. Rolo de textura efeito madeira da Artesanal Rolos, muito legal. Vale a pena você entrar lá no site, tem diversos, tem tijolinho, tem mosaico, muito legal. Efeito pedra. Vou colocar o endereço aqui pra que você entre. E por que, Flávio, que você usa ele? Vocês sabem que eu faço o efeito na desempenadeira, certo? Já ensinei pra vocês. Só que eu achei isso aqui, gente, muito prático e muito rápido. E se você não tem habilidade, vale a pena você investir. Ó, apliquei argamassa essa parede aqui, pra que você entenda. Eu deixei ela assim já, ó. É uma parede muito grossa. Então se você tem sua casa no tijolo, num bloco de concreto, né, você quer fazer, ó, argamassa, gente, pode fazer. Se for na parte externa, AC3, se for na parte interna, AC1. Outra, deixa eu aproximar mais. Ó. Tá vendo? Parece aqui de dormente, né, de linha de trem. Muito legal. Foi muito prático. Eu passei argamassa, peguei o rola, fiz isso aqui, acabou. Já ficou esse efeito bonito. Você faz duas ou três vezes. Quando eu tingir agora, pra eu pintar ele, vocês vão ver como é que vai ficar. Fiz aqui, né, o design de água anal, certo? E lá embaixo, ó, pra que você veja, eu fiz reto. Deixa eu te falar outra coisa. Você vai ter o rolo, você vai ter que ter desmoldante. E agora, Flávio, como é que eu faço? Então deixa eu te dar a dica. Flávio, preciso lixar? Não, não. Você vai vir, ó, vou botar aqui. Você vai vir, ó. Eu faço assim, se você quiser passar uma lixa, né, uma lixa sem de parede, pode. Mas eu pego aqui assim, ó. Só pra tirar o quê? O excesso. Principalmente nos frisos, aonde você vai fazer o acabamento. Eu fiz o friso aqui na largura de um piso, tá? E agora, existe três maneiras de você pigmentar. É o que eu te falei, isso aqui é um produto grosso. Gente, né, vamos ver se dá certo, né? Vou agora atingir, já fiz aqui a mistura da tintazinha. Vou ali pegar o rolozinho de espuma e vou pintar e daqui a pouco eu volto. A que você faz aqui não paga, avançando junto com você. Glória a Deus, valeu. Vamos usar o que você achar melhor pra você trabalhar. Um pincel, né, bem largo, uma trincha. Ou então o rolozinho de espuma pode ser maior. É como eu te falei, tô fazendo um fundo preparador pra dar os efeitos, tá? Se você quiser fazer já no efeito dormente, né, madeira bem rusca, você já pode botar bem escuro, tá? Amigos, ó, já dei o fundo, tá bom? Você vê que tá, dei uma de mão só, só pra fazer a preparação. Aqui é o seguinte, eu fiz aqui alguns tons, ó. Esse aqui, fiz um bem marrom. Se você quiser fazer só assim, né, você faça. E a gente vai usar o quê? Vai usar o mais escuro, parecido com o preto, tá? O que que eu faço? Vou fazer nessa madeira aqui pra que você veja, pro vídeo não ficar grande e depois vou te mostrar o final, tá? Mas só pra que você tenha noção. Eu venho com esse tom aqui, marrom, você pode botar ele mais intenso, o jeito que você quiser. A cor é você queimando. Gente, pra mim já tá lindo aqui. A câmera não tá pegando por causa da luz, mas... O pincel vai pegar bem dentro dos frisos, ó. Não vai ter nenhuma marca de cimento. Dá pra você espalhar bem. Deixa eu pegar um pouquinho pra fechar a câmera. Tá bom. Já tá muito maneiro aqui pra mim, tá? Mas o que que eu faço? Eu agora pego o marrom mais escuro. Presta atenção. E acompanho as linhas. Tá bom. Tá bom. Eu agora pego o marrom mais escuro. Ó. Só isso. Dá pra ver um pouquinho na câmera, né? Que tá marrom e mais mescladinho no meio. É isso mesmo que eu vou fazer, tá? Vou deixar desse jeito. É o que eu quero fazer. Depois por cima eu vou aplicar o teu produto. Mas vou fazer em todas as madeiras desse jeito. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Se faz aqui, não para. Tamo junto. Deixa eu falar outra coisa importante. Quando você aplicar o tom mais claro, tu já tem que vir logo em seguida aqui, ó. E dá o marrom, tá? Por que isso, Flávio? Pra você, ó, fazer esse efeito. Tá vendo? Um efeito mesclado. Mesclado não. Degrader. Se não se deixar secar muito, o que que vai acontecer, ó? Ela não vai espalhar. Ó. Bem sutil, tá vendo? Olha isso. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Deixa eu terminar aqui. E vou te mostrar como é que já tá bonito. Tá aqui na filmagem, de repente. Vou mudar a posição da câmera, botar mais luz. Mas já tá bonito desse jeito, tá? Mas a gente vai aplicar ainda o verniz por cima. E a gente vai ver como é que isso vai ficar topo. Amigos, ó. Tá vendo como é que tá ficando bonito? Gente, muito legal, tá? Vou fazer o que agora? É que eu te falei. Fica a seu critério. Se você gostou desse tom, você vai fazer o que? Você pode aplicar uma resina com verniz em coloro, tá? Eu vou aplicar uma cor em buia. Tá? Eu coloco... Preste atenção. Eu coloco meio a meio. O que que é isso? Eu coloco meio litro de água a raiz e meio litro de verniz, tá? Por que que eu faço isso? Pra ficar bem fraco. Agora eu só quero tonalizar, né? E manter uma resistência legal. Então aqui, ó. Por cima mesmo, trincha. Ó. Vocês veem que tá bem... Tá bem ralo. Vê se você... Dá pra ver aí. Ó, dá pra ver. Graças a Deus. Por que que eu faço aquele mesclado aqui, ó? Tá vendo? Aqui você percebe que tá mais escuro. E aqui começam as manchinhas. O verniz, ele faz isso, ó. Ele dá uma puxada na parte mais escura da pintura. Tá vendo? Ó. Olha que legal. Top, né? O friso, a gente vai... Eu vou puxar no preto ou então no marrom mais forte pra dar o destaque. Mais pique a seu critério. Então aqui no meiozinho, ainda vou dar ainda, né? Uma pintura mais escura pra gente separar os frisos, tá? Vou fazer aqui tudinho. Deixa eu fazer mais um aqui do lado. Esse aqui que tá mais clarinho. Olha como é que ele vai ficar legal. É que eu te falei. Se você quiser, tem um carvalho, né? Tem um canela. Vai dependendo da cor que você gosta. Eu gosto muito do embuia. E gosto muito do mogno, tá? Olha lá. Olha que legal, gente. Vou terminar aqui tudo. Vou te mostrar como é que ficou, tá? A gente tem problema de claridade aqui que eu tô no lugar. A casa tá aqui do lado. Não deixa de passar a claridade direito. E daqui a pouco eu volto. Mas tá bonito, tá? Se faz o que não paga. Ensinando você a fazer um efeito na sua casinha de tijolo. De bloco de concreto. Economizando. E é isso aí. Dá pra ter uma casinha bonita. Vamos que vamos terminar. Amigos, efeito madeira, ó. Eu vou te falar que também é o efeito madeira mais rápido do YouTube. Ó. Muito fácil. Artesanal Rolos. Efeito madeira. Gente, fica até o final que vocês vão ver. Café com leite. Não precisa ser profissional pra tá fazendo uma pedra dessa bonita e linda, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o detalhe disso. Ó. Olha a rusticidade dessa madeira. Casca de árvore pura, rapaziada.